Olá pessoal ligado no canal, estou no Espaço Oriente, na Rua Oriente, vou mostrar já já pra você que fica, vou mostrar pra você moda evangélica e vou mostrar também nos fornecedores que tem t-shirt e blusinha de 15 reais, gente, no tamanho G1, G2, sensacional! Vamos começar aqui nos meus amigos da Volpe Girls, eles tem loja no Canindé e a moda cristã evangélica, aquela moda executiva aqui também. Olha só o que eles têm, hein? Primeiro eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês o espaço que eles têm, olha isso, hein, gente? Olha só que trabalho bem feito na renda, olha isso, gente, sensacional, hein? Nigel, me ajude, quanto um desse aqui? Isso é R$90,00, mas é um trabalho diferenciado, hein, gente? Isso aqui, pra você que vende esse produto, esse aqui também? R$90,00 também, mas olha, gente, é tule, tem o brilho, o forro, ele já é um mais curto, mas se precisar mais longo, vou mostrar já já aqui. Aí tem as saias, que eu tô mostrando, inclusive, a saia pliçada. Saia você tem a partir de quanto aqui, Nigel? A partir de R$35,00. R$35,00, seriam essas daqui, gente, que eu tô mostrando aqui, olha. Olha essa pliçada, que bonita. Quanta pliçada? R$50,00. R$50,00, muito bom, hein? Tem até, olha só, essa aqui é aquela de... Se re, o pessoal pede muito, hein? Lembra que eu falei do longo? Tá aqui o longo, gente, olha aí. Quanto longo desse, Nigel? O longo tá R$120,00. R$120,00. Mas, gente, eu falei, não é? O brilho é no tule, tá vendo? Olha esse trabalho bem feito. Esse aqui, qual o tecido? Esse aqui todo enrugadinho assim, hein? Olha isso, bem diferente, hein? Quanto um desse? R$80,00. R$80,00. Gente, olha os detalhezinhos, ó. Vocês estão vendo isso aqui? É, olha só. Olha isso, ó. Tô mostrando os detalhes. Esse aqui é o Lese, né? Esse Lese sempre é sucesso, hein? E é o Lese com cinto, vem junto, cintinho no Lese também, né? Muito bom, hein? R$80,00. R$80,00. Aqui do lado, esse aqui seria um... Jacar, né? Jacar. Mas, gente, é bem... Tecido bem gostoso, ó. Bem bacana. Agora, vou mostrar a parte de dentro aqui do tecido, ó. É bem gostoso. Tem um tule na manga, bem assim, suave, assim, dá um... Ah, e o cinto. Olha isso. Esse aqui quanto? R$80,00. R$80,00. Bolsinho, ó. Vou mostrar mais, hein? Fernando, eu queria um conjunto. Não se re... Tem? Tem conjunto no se re... Tem essa cor, tem outras cores também, né? Três cores. Preto, rosê e o vinho, né? O marsala. Preto, rosê e o marsala. Quanto eu deixo com o vente separado? Vente. Só o blaze e set... R$45,00. R$45,00. Só o blaze e se for junto, R$75,00? R$77,00. 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 Muito bom, hein? Tô mostrando mais, hein? Olha aí. Mais um no lésio igual àquele? Olha aí. Esse aqui quanto? R$80,00. R$80,00. Vamos pra mais um aqui. Esse aqui seria no jacar, é isso? R$1,00. Por que que é jacar? O pessoal fala, o que é jacar? Todo esse trabalhozinho aqui. E olha o trabalho. A costura, os detalhes, tudo isso faz do produto, olha isso, um diferencial, hein? Esse quanto? R$80,00. Olha mais um aqui, hein? Esse quanto? R$85,00. R$85,00. Mais saias que eu já mostrei ali também. Deixa eu mostrar aqui todos eles aqui na imagem aberta. Vou mostrar aqui. Vamos lá. Deixa eu passar pra cá, que a moça tá com o carrinho pesado ali, hein? Olha aquele que eu já mostrei. Olha aí o modelo que eu falei. Conjunto que tinha o preto, né? Mostrei o rosê. Aqui tem outro igual àquele lá que eu já mostrei ali na frente, né? É isso? Aqui mais um, outra cor no lésio. E os tamanhos, hein? Aí varia, né? M e GG. M e GG. Mas tem algum que seja maior do que GG? Não. M e GG. O GG tá vestindo o quê? Um 46, né? Seriam esses tamanhos aqui? Isso. 46. 46, hein? Agora sim. Todos eles aqui nessa imagem aberta pra vocês. Esse aqui também eu já mostrei lá do outro lado. Só que eu mostrei um preto, né? E olha, gente. Isso aqui dá pra usar até um evento social, um casamento, um batizado, um noivado. Vai. Tranquilo, hein, gente? Vou mostrar mais aqui, hein? Já mostrei esse. Esse aqui é no tule também, né? Mas é no floral daí, né? É isso? 70 reais. 70 reais. Esse aqui, gente, ó. É uma emoção, né? Ó, tô mostrando aqui. 70 reais, hein? Mais uma vez imagem aberta. Na gel tá aqui, não gosta de aparecer. Aí eu vou mostrar aqui. Esse aqui tá acabando, né? Esse aqui seria aquele ponto Roma? Isso. Gente, isso aqui, ó. É um blazer ponto Roma, dois botões, bem slim. Vou falar o preço, mas já acabou, né? Praticamente. Acabou. Quanto um desse? 30. 30. E aí, vou mostrar a loja aqui. A galera tá aqui. Quem fica aqui na loja, normalmente, atendendo aqui. Esse aqui eu já mostrei também. Acho que esse aqui eu comecei pelo outro, hein? Esse aqui é diferente do outro? Diferente. Diferente, gente. Que isso, gente? Incrível, hein? Quanto um desse? 80. 80. Quem fica aqui, geralmente, na Volpe, é o Nagel e também o Vicente. Agora, tem outra loja deles, lá no Canindé. É, passou escada rolante, duas escadas rolantes, você passou ali, atrás escada rolante, já tem bem na esquina ali, a Volpe Girls. Pra envio tá quanto? 300? 400. 400 reais pra envio. E agora, eu falei 300, se a pessoa falar que viu meu vídeo, pode fazer 300? Vai fazer, né? Nagel, faz, né? Faz. Faz, faz. Ó, eu chorei aqui, hein, gente? 300 reais e compras variadas, você entrega na excursão. Pode ser? Na excursão é mais fácil. Então, Correios 400 e na excursão 300, se falar que viu o nosso vídeo. Tranquilo, gente? Porque daí, quem tem aquela loja pequena, vamos mostrar aqui o contatinho. Tá aqui na tela, olha aí. Volpe Girls. Muito bom, hein, gente? Bom, prometi que ia mostrar uma loja também, que tem um tamanho grande, nas t-shirts, hein? Eu vou mostrar agora, vamos direto pra ela, hein? Prometi que ia mostrar a loja aqui da t-shirt, do tamanho grande, até um G2. Um G2 veste, hein? 15 reais. Gente, olha isso, 15 reais. É essa aqui 15, essa aqui 15, essa preta 15. E aqui, gente, é uma lãzinha. A lãzinha é 25, manga longa. As de 15 são manga curta, tá? Aliás, eu vou mostrar, já que eu tô falando de lãzinha, vou mostrar aqui, ó. Tem aqui o... Seria um cardigan, né? 30 reais. Você tem bastante pra vender? Porque isso aqui vai vender muito. Cardigan de lãzinha, 30 reais. Olha só, olha quantas cores tem no cardigan aqui, olha só. Olha isso. Olha essas cores todas, ó. Tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. Aí, claro, que além do cardigan, tem uma aqui na frente, né? Vou mostrar aqui. Essa blusinha tá quanto, essa aqui? 18. 18. Vou mostrar aqui, gente, ó. Ó, esse aqui é outra cor também. Essa blusinha, que é a manguinha aqui, ó. Ela é diferenciada, tem esse brilho na manga. Essa aqui é 18. Esse aqui é bem grande, hein, gente? G1, G2, né? É G2. Tem diferença? Você tem G1 e G2? Ou é todo tamanho único? G1 só esse aqui. A maioria é G2, né? É, maioria é G2. Então, a minha amiga que tem a loja de plus size, olha isso, ó. E olha a variedade. O que eu tô mostrando aqui são algumas das aplicações. Ela tem bastante estampa. E essa aqui tem um preço diferente, porque sua aplicação é um pouquinho mais cara, né? Essa aqui é quanto? 20. 20? 20 também, hein? Olha isso, hein, gente? Gostei, hein? Vou mostrar o contatinho dela. E antes... Ah, claro. Vou mostrar o contato e a localização, pra você ver as duas lojas que eu mostrei, ó. Essa daqui, deixa eu deixar aqui no foco. Olha, tá aqui, ó. Já tira o print aí, hein, gente, ó. Ó, Alvarez Suassuna é a rede social. Ah, eles têm uma banca também, lá no Buraco Quente, que eu já cheguei a mostrar aqui, inclusive. Agora, vou mostrar como é que chega nesses dois fornecedores, hein? Pra começar, eu vou afastar um pouquinho aqui e mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a Modas Alvarez. Tranquilo? Aí, onde eu gravei, fica ali, ó. Onde eu gravei, é ali, certo? A escada rolante tá aqui. Agora, eu vou lá pra rua e vou mostrar como é que entra de lá, hein, gente? Vem comigo. Essa aqui é a Rua Oriente. Eu vou virar pra cá pra mostrar pra vocês, ó. Eu tô aqui em frente ao local que chama Espaço Oriente, ó. Tá bem aqui atrás de mim, ó. Chama-se Espaço Oriente. Tá vendo? Tranquilo, né? Se você vier dessa região aqui, ó. Nessa esquina aqui, é a Rua Rodrigues dos Santos, tá vendo? Se você for pra lá, é o Shopping ao Brás. Pra cá já ficam outros shoppings. Rua Oriente. Veio pra cá, vai encontrar aqui o Espaço Oriente. Se você vier de lá, ó, aquele prédio lá na frente já é a nova feirinha na madrugada, né? O Circuito de Compras. Veio dali, que é a Rua Monsenhor, vem andando, chegou aqui, encontrou. Espaço Oriente. Aí eu vou entrar. Você que gosta de andar comigo? Então vamos andando aqui pelas ruas do Brás, ó. Já que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai chegar aqui, nesse corredor aqui, ó. Vem comigo, hein? Até a escada rolante, na primeira loja, hein? Aliás, na última loja que eu mostrei, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Aqui. Inclusive, ó, tem gente comprando. Aqui do lado tá a escada rolante, que é a referência bem aqui. E agora nós vamos lá, até ali, com os nossos amigos da Volpe Girls. Que é no mesmo corredor. Eu venho andando e também vou encontrar aqui a Volpe Girls. Aqui, ó. Um outro detalhe, hein? Aqui eu posso até mostrar pra vocês que existe uma... Vicente, grande amigo Vicente, beleza? Tá aqui, o Vicente tava escondido ali, não apareceu na gravação, hein? Eu vou mostrar pra vocês que tem uma outra entrada aqui pra esse fornecedor, que é pela Rua Rodrigues dos Santos, ó. Eu gosto de andar, mostrar sempre coisas boas, o caminho. Afinal de contas, a vida toda fui professor de geografia, agora aposentado, mas a geografia não sai de mim. Então, hoje eu sou o professor do Brás. Então tá aqui, ó. Lembra que eu falei da Rodrigues dos Santos, ó? Tô aqui, ó. Olha isso, ó. Essa aqui, Rodrigues dos Santos. Vai até o final, ó, o Brás. Aqui também tem a entrada pro Espaço Oriente, que é esse daqui, ó. Tão vendo? Se você vier de lá, da João Teodoro, da região ali, da Elisa Whitaker, Rua Henrique Dias, toda essa região aqui, que juntam aqui com a Rua Rodrigues dos Santos, vai chegar aqui também. Espaço Oriente. Ficou bom, hein? Entrei, venho andando. Vou chegar na Volpe Girls ali. Ó, tem sempre gente comprando ali também. Ó, cheguei, ó. Aqui está a loja, ó. É essa daqui, ó. Volpe Girls. Ó, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixou a curtida, o comentário. Compartilha com aquela amiga. Se você não vende moda cristã, pode compartilhar com a amiga que vende. Ou aquele plus size que eu mostrei, aquelas t-shirts bem bacanas também. Manda pra todo mundo que tem um compartilhar aqui embaixo. Aliás, aqui embaixo, descendo um pouquinho, tem vídeos, shortes, compartilhar. Tem também playlist. Na playlist tem tudo. Tem uma lista de fornecedores de moda cristã, tem de infantil, de plus size, de moda feminina, masculina e os principais shoppings também de tudo que eu gravo. Então estão todos os vídeos na sequência, com endereço, contato, telefone, tudo lá. Obrigado, um abraço e até a próxima, hein? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho